O estudo da lição 10 do terceiro trimestre de 2018 Olá a todos, sejam bem-vindos ao estudo da lição 10 do terceiro trimestre de 2018 em que vamos abordar a última grande viagem missionária do apóstolo Paulo no âmbito do estudo do livro de Atos, livro bíblico de Atos que é o tema deste trimestre que nos ensina acerca da experiência, dos desafios que a Igreja Primitiva enfrentava e nos permite perceber muito do que deve ser o nosso comportamento na Igreja final, que é aquela a qual todos nós pertencemos. Mais uma vez temos o pastor Paulo Cordeiro. Olá, pastor, seja bem-vindo. Olá, Felipe. E vamos começar por fazer uma oração para pedir a benção de Deus sobre o estudo. Senhor nosso Deus, nós te queremos agradecer por mais uma oportunidade, por mais um dia que tu nos dás para podermos aprender o que a lição da Escola Sabatina tem para nos ensinar. Amém. Ajuda-nos para que os nossos pensamentos possam ser inspirados pelo céu e para que sejam úteis para todos aqueles que vão assistir ao programa. Que a tua benção esteja connosco, com aqueles que assistem. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, chegamos a um ponto que já dissemos tantas e tantas coisas acerca da experiência missionária de Paulo que a primeira coisa que perguntamos é o que mais ainda haverá para dizer. Mas este homem incansável ia por todo lado, voltava a ir por todo lado e uma característica que podemos desde já nos aperceber e destacar é que no âmbito da sua ação missionária, das suas viagens ali à volta do Mediterrâneo, Paulo não apenas ia para estabelecer as igrejas, para as organizarem, ele tinha o cuidado depois de as visitar, algumas escreveu cartas também, posteriormente, mas para garantir que elas se mantinham fortes, para as consolidarem, para as fortalecer, para não desanimarem, para elas não desistirem e, pelo contrário, para elas continuarem depois a expandirem-se para todo lado. Portanto, até neste aspecto, Paulo era um missionário completo. Está de acordo? Sem dúvida alguma, Filipe, eu diria que logo na segunda viagem, bom, na primeira é uma viagem de total desbravadorismo, não é? Portanto, Paulo está aí a entrar em terrenos virgens, sob o ponto de vista evangelístico, claro, mas quando ele inicia a segunda viagem missionária, ele já vai passar por territórios onde já havia igrejas. Nós vimos, por exemplo, na semana passada, que quando Paulo inicia a segunda viagem, ele começa, aliás, o texto é muito claro, em Atos 15, 41, e passou pela Síria e Cilícia confirmando as igrejas. Portanto, já havia ali igrejas. Bom, nesta terceira viagem missionária, ele vai fazer não só trabalho novo, mas também um trabalho de confirmação. Portanto, gostei dessa expressão que usaste. Portanto, Paulo era completo, era um missionário completo. E se nós quisermos ser missionários completos hoje, nós temos de ter também estas duas visões. Ou seja, é abrir novos campos, é pregar o evangelho a pessoas que nunca ouviram, mas, por outro lado, tentar consolidar, portanto, aquilo que já foi ganho. Eu creio que hoje estamos numa fase, bom, eu falo aqui por Portugal e, de uma forma mais geral, pela Europa. Aqui, hoje, faz-se muito trabalho para o interior, ou seja, de consolidação e pouco para o exterior. Eu penso que as coisas vão ter... Bom, eu acredito que as coisas irão mudar. Deus vai intervir de qualquer forma para as coisas mudarem, mas nós precisamos de ter este elã de ir pregar o evangelho aos de fora. Noutras partes do mundo isso está a ser claramente feito. Provavelmente, alguns campos falharão em não consolidar aquilo que já está a ganho, mas creio que o grande problema aqui conosco na Europa não é o consolidar, mas é o fazer novo trabalho. E deixa-me dizer uma coisa, Filipe, é na medida em que nos empenhamos no trabalho missionário por outros que nós próprios nos consolidamos. Nós vemos nas experiências missionárias de Paulo que era quando ele se confrontava com os problemas que as igrejas, entretanto, tinham, que ele escrevia cartas que ele aconselhava e eu acredito plenamente, e eu sei isso por experiência própria, quando nós procuramos resolver problemas de outros, nós estamos a resolver esses problemas em nós mesmos. Ou seja, na medida em que eu me preocupo com os outros, eu estou a fazer bem a mim mesmo. Vais-me lembrar uma história que a Lenuaide conta no livro Serviço Cristão, de um homem que estava a passar por um campo gelado e que estava tão preso nas suas pernas que já não conseguia andar e finalmente deixou-se cair, mas nisto houve um gemido e procura ir seguir de onde vinha esse som e vai encontrar um indivíduo caído e a principal preocupação dele foi como é que eu vou fazer para salvar este indivíduo. Então procura-o pôr aos ombros e começa a caminhar com ele e consegue chegar a um sítio onde havia uma casa habitável e só quando ele lá chega é que se apercebe, então, mas eu não era capaz de andar e fui capaz de trazer este aos ombros. Portanto, na medida em que ele fez um esforço adicional para transportar o outro, teve mais energia, portanto, aqueceu mais, porque quanto mais esforço nós fazemos, mais energia o nosso organismo tem que despender, ele aqueceu mais, ao aquecer as suas pernas puderam ficar habilitadas para poder andar. Portanto, é na medida em que nós nos esforçamos para levar a salvação a outros que nós próprios garantimos a nossa própria salvação. Eu diria que num sentido coletivo, é na medida em que nós nos preocupamos com os de fora que nós como igreja nos consolidamos. Pastor, Paulo era um missionário, um crente, com uma extraordinária experiência de conversão, que ele ia por todo lado e ele pregava a judeus, ele pregava a gentios, pregava a gregos, como vimos a semana passada, portanto, podemos dizer que ele era um missionário universal em todo lado onde houvesse pessoas. Sem dúvida. Ele pregava, agora estamos aqui a falar de que ele tentava consolidar na fé aqueles que já estavam estabelecidos, mas eu introduzindo aqui um assunto um bocadinho sensível, parece que a experiência de Paulo, e até para além de Paulo, do resto da Bíblia, parece que há uma certa omissão na tentativa, ou suposta tentativa, de alcançar aqueles que uma vez foram da fé e se abandonaram. ou seja, parece que eles passam um bocadinho ao lado, parece que não é dada muita atenção a esses que uma vez, pertencendo à Igreja, se afastaram da fé. Quando vemos que há uma enorme atenção para aqueles que não são da fé e a quem partilhamos a mensagem, e aqueles que estão na Igreja e tentámos fortalecer para continuar na Igreja. Haverá alguma razão para isso, se terá sido intencional, terá sido um lapso da Sagrada Escritura? E a minha pergunta é retórica, porque a Escritura não tem lapso evidentes. Não, quando Paulo recebeu o chamado diretamente da parte de Cristo, e nós temos isto em Atos no capítulo 9, repara, o próprio Cristo falando com Ananias, portanto o líder da Igreja em Damasco, ou um dos líderes, vai dizer, mas o Senhor lhe disse, vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Portanto, o próprio Senhor aqui, ao definir qual iria ser a missão de Paulo, diz que, em primeiro lugar, a prioridade para a qual Deus o tinha escolhido era para os gentios. Portanto, por essa razão eu creio que Paulo, sentindo que essa era a missão dele, que Deus lhe tinha dado, ele, portanto, preocupa-se mais com os gentios. No entanto, aqui também nos é dito que diz aqui perante os filhos de Israel. Embora haja depois aqui um texto, aqui em Atos, no capítulo 13, onde o Senhor, onde Paulo, aliás, vai dizer aos judeus o seguinte, estou a ler em Atos 13, 46, diz assim, Então Paulo e Bernabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, quem eram este vós outros? Eram judeus, porque no versículo anterior, no versículo 45, diz, mas os judeus, vendo as multidões, que multidões? As multidões que afluíam para ouvir o Evangelho, as multidões de gentios, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Bernabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Portanto, eles passam a dar mais ênfase ao trabalho entre os gentios, porque os judeus, pelas suas próprias atitudes e comportamentos, davam a entender que não queriam saber da palavra para nada. Aliás, eu gosto desta expressão que Paulo e Bernabé usam, quando diz aqui, a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna. Ah, vocês não querem saber da vida eterna? Não perdem-me convosco, vamos para quem quer saber disto, para quem nos quer ouvir. Portanto, eu creio que isto deve ser também algo que nos deve nortear hoje. Quando nós vemos que há oposição da parte de uma pessoa individualmente, ou de um grupo de pessoas, nós não devemos perder muito tempo mais com essas pessoas. É alargá-los da mão e passar para outro lado, passar para outro campo, onde haja pessoas que possam estar mais receptivas à mensagem da salvação. E foi isso que Paulo fez em todos aqueles locais que nós já vimos na semana passada, também há três semanas atrás, e foi aquilo que ele foi fazer exatamente também para Éfeso, que foi também um lugar onde havia uma igreja, aliás, uma igreja à qual ele escreve uma carta que depois acabou por fazer parte também do cano sagrado. E vemos isso no capítulo 18, na parte final, do livro de Atos. Então, Paulo chega a Éfeso, onde ele encontra, no versículo 24, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Já dissemos isto na semana passada, pastor. E voltámos a dizer, muitas vezes Paulo chegava a um local e ali Deus já tinha providenciado um apoio para ele. Isto faz-me lembrar quando Deus chama Moisés no arbusto que não se consumia, e Moisés arranjou aquelas cinco desculpas de que não era o homem ideal, e uma delas foi que ele era travado de língua, que não falava bem, e ele disse, não, mas eu já providenciei o teu irmão Arão, que vem ao teu encontro. Ou seja, Paulo também não era um homem que tinha todas as capacidades, conseguia tudo. E nos locais onde ele chegava, já vimos Priscila e Áquila a semana passada, por exemplo, Lídia, também falámos. E neste caso vimos aqui o Apolo, que aparece alguém que lhe é logo recomendado, porque é alguém que já estava a preparar o terreno, porque era instruído eloquente e poderoso nas Escrituras, assim é que diz, para preparar o terreno, de alguma maneira, para Paulo ter a vida facilitada quando chegasse àquele lugar. E aliás, este homem, Apolo, vai ser instruído por esse casal, Priscila e Áquila, porque diz aqui no versículo 26, ele depois começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Ou seja, para além, ele já era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras, mas apesar de ser eloquente e poderoso nas Escrituras, havia aqui certamente falhas, digamos, no pensamento de Apolo. Já vamos ver uma a seguir. E então o que é que acontece? Priscila e Áquila, tomando consciência dessas falhas, disseram, não, está aqui um talento preciosíssimo, nós não podemos simplesmente abandonar este indivíduo. Então o que é que fizeram com ele? Tomaram-no à parte e limaram as arestas que, possivelmente, havia ali necessidade de serem limadas e Apolo se tornou um missionário extraordinário. Isto faz-me, isto ensina-me uma grande lição, que é nós devemos estar atentos aos dons que hoje o Senhor tem na sua Igreja. E se há alguém que tem um dom, que tem um grande talento, mesmo que possa ter ali falhas, que arestas não estarem limadas, não devemos nos concentrar nessas falhas. Devemos ver o talento que ali está em potencial e depois, com a ajuda de Deus, tentar limar essas arestas. Foi essa a abordagem que Priscila e Áquila fizeram e, portanto, Apolo pôde, pela graça de Deus, tornar-se um grande missionário. O versículo 28, que termina esse pequeno relato, diz que, com grande veemência, convencia publicamente os judeus, mostrando, portanto, a pregação aqui neste caso não era escondida, não era... Era publicamente. Publicamente. Aqui a minha versão diz com grande poder. Com grande poder. Com grande veemência. Aqui é com grande poder. Convencia publicamente os judeus. Mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. A semana passada, apostou, nós falámos dos crentes de Boreia, que ouviam a pregação e iam confirmar às Escrituras se era mesmo assim. E aqui vemos que este servo do Senhor mostrava pelas Escrituras, ou seja... Seguia o princípio só da Escritura também. A pregação tem que ser sempre fundamentada nas chegadas às Escrituras. Sempre, sempre. Quando isso não acontece, temos um problema, que já falámos a semana passada, que é o próprio homem, da sua própria inteligência e sabedoria, que começa a falar. Exatamente. Mas, neste caso, ele apresentava pelas Escrituras... Aliás, João 5,39 diz que examinais as Escrituras, porque os lugares têm neles a vida e terem, são elas que de mim testificam, não é? Portanto, era este princípio que eles aplicavam aqui. Mas a Igreja em Éfeso tem aqui uma dificuldade muito curiosa, pastor, e que nos vai, se calhar, demorar aqui um pouco, que é no versículo 2 do capítulo 19, Paulo passou, portanto, o versículo 1 diz que passou por todas as regiões superiores e chegou a Éfeso. E depois ele disse, recebestes vós já o Espírito Santo quando o crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Isto, para nós, isto hoje é que é um problema muito grave. Então, como é que é isto, pastor? Eles chegam lá, são crentes, mas não sabem o que é o Espírito Santo, nunca ouviram falar em Espírito Santo, haveria assim tanta falha teológica, o que é que acontece aqui para estes crentes dizerem que nunca ouviram falar do Espírito Santo? Repara, Filipe, eu acredito que esta é uma das razões pelas quais hoje existe tanta polémica à volta da pessoa do Espírito Santo. E qual é a razão? É que, na Bíblia, o Espírito Santo não traz atenção sobre ele mesmo. O Espírito Santo procura trazer a atenção das pessoas para Jesus Cristo. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus Cristo já tinha dito que o Espírito Santo iria agir dessa forma. Quando ele diz, e está registado em João, capítulo 16, versículo 13, em que Jesus faz a promessa, quando vier porém o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, e depois diz, porque não falará por si mesmo. Outras versões dizem, não falará de si mesmo. Ou seja, o Espírito Santo gosta de fazer o trabalho, como nós podemos dizer hoje, na penumbra, na sombra. Nos bastidores. Nos bastidores, exatamente. Ele não quer chamar a atenção para ele próprio. Por isso é que existe pouca coisa que... Bom, não existe pouca coisa, é o que é necessário para nós conhecermos quem é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não quer trazer a atenção sobre ele mesmo. E eu creio que aqui está uma grande lição para nós. Nós também, como testemunhas da verdade, como missionários, nós nunca devemos chamar a atenção das pessoas para nós mesmos. Nós devemos sempre canalizar a atenção das pessoas para o Salvador, que é Jesus Cristo. E, portanto, devido ao facto de que já na Igreja Primitiva não se dava muita ênfase no Espírito Santo em si, aconteceu que aqueles discípulos que, portanto, foram batizados no batismo de João nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. E Paulo faz-lhes a pergunta. Recebeste-te o Espírito Santo quando cresste? E eles respondem, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo faz-lhes uma outra pergunta. Então, Paulo perguntou, versículo 3, em que, pois, foste batizado, responderam no batismo de João. Disse-lhes, Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, foram rebatizados. Temos aqui um episódio, no livro de Atos, em que fala-se de um rebatismo. Pessoas que já tinham sido batizadas, voltam a ser batizadas. E estamos a falar de água mesmo, ok? Exatamente. Estamos a falar do batismo literal. E depois diz, no versículo 6, e impondo-lhes, Paulo, as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam, eram ao todo uns 12 homens. Então, estes 12 homens que foram rebatizados, porquê que Paulo consentiu, acho que é o termo correto, não obrigou, mas consentiu que estes 12 homens fossem rebatizados? Porque havia aqui um déficit no conhecimento doutrinário que tinham. Portanto, eles tinham sido batizados no batismo de João, subentenda-se, João Batista, mas não sabiam quem era a pessoa do Espírito Santo. Então, Paulo vai, certamente, instruí-los, e quando eles recebem nova instrução, agora, é como se os termos do contrato, entre aspas, vou usar aqui uma linguagem muito comercial, reparem bem, vou explorar um bocadinho mais esta imagem. Imaginemos, por exemplo, um contrato comercial que se faz entre duas partes. Nesse contrato estão estabelecidos os termos do acordo, ok? Agora, vamos imaginar que aquele acordo sofre um upgrade, ou seja, é modificado, são introduzidas novas cláusulas. Bom, eu sei que no mundo comercial, em princípio, quando há grandes alterações, tem que haver outra vez a assinatura de um contrato. Então, aqui, tendo havido uma alteração significativa na compreensão doutrinária que estes 12 homens tinham, Paulo achou por bem que era a altura de eles assinarem um novo contrato. E assinar um novo contrato, é uma linguagem simbólica, atenção, fazendo-se batizar novamente. Este é um texto que eu uso frequentemente quando dou estudos bíblicos a pessoas que já foram batizadas, e atenção, quando falamos em batismo, só há um batismo, é o batismo por imersão, não há outro. E, portanto, estou a falar de pessoas que já foram batizadas, por exemplo, em igrejas evangélicas, e que depois sofrem um upgrade, digamos, no seu conhecimento doutrinário. Essas pessoas, eu não as obrigo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não obriga essas pessoas a serem rebatizadas. Essas pessoas podem ser aceitas na Igreja Adventista do Sétimo Dia plenamente pela mera profissão de fé, ou seja, em que professam aceitar os princípios da fé adventista, que é a fé bíblica. Mas, cada instrutor, cada pastor, deveria dar uma palavrinha, e eu não preciso de falar por mim mesmo. Eu pego neste texto, leio este texto com essas pessoas, explico o que é que este texto significa, o que é que estava por detrás deste relato, e mostro, olha, se Deus colocar no seu coração o desejo de se rebatizar, pois bem, vamos proceder ao rebatismo. Porquê? Porque aquela pessoa foi batizada num conhecimento, com, digamos, um conjunto de ensinamentos que tinha na mente. Agora, esse conhecimento expande-se consideravelmente. Ou seja, repare, eu volto a dizer, eu já passei mesmo pela experiência, eu estava, tinha um contrato com uma firma de telecomunicações, o contrato sofreu um upgrade, voltei a ter a que assinar tudo novamente. Ou seja, é como se fizesse um reset. Ou seja, volta a começar tudo de princípio. E então, estas pessoas, estes doze homens em particular, portanto, há um novo conhecimento que vem à mente deles, e então eles começam tudo de novo novamente. Para mim, o rebatismo tem esse significado. Podemos dizer que estes crentes desta igreja em Éfaso, tinham a pessoa de Jesus, porque acreditavam em Cristo como Messias, mas lhe faltava como que a experiência e o que veio resultado do Pentecostes, digamos assim. Porque, se calhar, o Pentecostes era algo muito próximo daqueles que estavam em Jerusalém e nas Redondezas, e depois dos outros que saíram dali também, mas, se calhar, os que estavam mais afastados não estavam tão próximos dessa realidade, ou dessa pregação, ou dessa experiência, e agora Paulo vai como que colmatar essa carência, essa deficiência que havia ali. A explicação que o pastor dado mostrou uma coisa muito clara, é que, diante da explicação daquilo que era a verdade, os crentes semeram e, de bom grado, foram rebatizados, sem qualquer discussão, porque diz aqui no versículo 5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, Filipe, eu posso dizer que em mais de 90% dos casos semelhantes àquilo que eu acabei de descrever, as pessoas aceitaram o rebatismo. E aceitaram de bom coração. Portanto, sem haver qualquer pressão. Aliás, eu não faço pressão para ninguém se batizar. Eu apenas apresento, gosto muito, é um prazer que tenho muito grande de poder estudar a Bíblia com alguém, de ver a progressão no conhecimento e na vida espiritual dessa pessoa que está a estudar a Palavra de Deus, mas apresento, obviamente, o batismo, o que está escrito, mas, finalmente, é a pessoa é que toma a sua decisão. Eu nunca faço esta pergunta, você quer batizar-se? Nunca fiz, nunca fiz. Eu apresento a Palavra de Deus, porque eu sei que a Palavra de Deus, mais do que qualquer outra coisa, é que tem o poder de convencer. E quando as pessoas estão convencidas, elas, naturalmente, vão pedir para ser batizadas. O que é que aconteceu com o carcereiro de Filipe, que nós falámos a semana passada? Ele próprio chegou junto com o Paulo e perguntou o que é que eu devo fazer para ser salvo. E, então, o Paulo deu-lhe a resposta. O Etiúpe disse claramente a Filipe, eis aqui a água que impede que eu seja batizado. Ou seja, vemos que a iniciativa do batismo partia das próprias pessoas, quando elas se sentiam esse... Aliás, quando a pessoa diz eu quero ser batizado, ou o que é que impede que eu seja batizado, isso mostra que já atingiu uma maturidade espiritual em que ela está, eventualmente, já preparada ou no caminho para se poder batizar. Além do desejo, é a sua vontade mais profunda aqui em que ela quer mesmo. Exatamente, exatamente. Pastor, aqui em Éfeso, há outros dois episódios que eu gostaria de destacar durante alguns minutos. E o primeiro começa no versículo 11 do capítulo 19, onde diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, curas, milagres. E não podemos destacar demasiado o facto de não ser Paulo, mas ser Deus através de Paulo. Exatamente, e Deus pelas mãos de Paulo. Deus pela mão de Paulo. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos fugiam. Faz lembrar aquela senhora que apenas por tocar no manto de Jesus foi curada. Versículo 13. Eu aqui, permite-me, eu creio que já numa lição anterior nós explicámos aqui este texto, mas eu gostaria de enfatizar que este versículo 12, quando fala aqui das pessoas que levavam, portanto, lenços e aventais do seu uso pessoal diante dos quais as enfermidades fugiam, estas pessoas faziam isto porque a mentalidade que estava na mente deles era uma mentalidade mística. Em jeito de relíquias, vamos dizer. Era, era, era. E, portanto, o que é que nós vemos aqui? Isto não quer dizer que Deus aprove esta prática. Simplesmente Deus, na sua misericórdia e sabendo que as pessoas pensavam dessa forma, simplesmente faz uma concessão. Ou seja, Deus sabia da sinceridade que ia no coração destas pessoas e não vai ser o facto de eles estarem aqui a usar um misticismo ou terem uma mentalidade mística que vai ser um impeditivo para Deus os poder abençoar. Portanto, Deus vai Deus vai compensar-lhes, Deus vai fortalecer-lhes, vai dar um... A sua bênção. Vai dar a sua bênção, exatamente, para a fé que eles manifestavam. apesar dessa fé se poder manifestar com deficiências ainda. Mas isto mostra como Deus olha para nós e nos quer fazer bem não porque nós não tenhamos deficiências, mas apesar das nossas deficiências, que o Senhor quer remediar, naturalmente. Basta nós darmos permissão para isso. E quando nós damos permissão para isso e permitimos que Ele atue em nós, então, o querer e o efetuar se pode cumprir em nós. Mas, ou seja, eram pessoas... Eu costumo dar este exemplo. Nós aqui em Portugal temos um dos maiores santuários pagãos do mundo, que é o Santuário de Fátima. E nós vemos todos os anos e quem vive cá em Portugal sabe que todos os anos, sobretudo, é todos os meses no dia 13, mas sobretudo 13 de Maio é grande data anual e nós vemos peregrinos aí pelas estradas do país fora em direção a Fátima. Eu acredito que algumas pessoas dessas Deus até possa abençoar, não pelos seus erros, mas apesar dos seus erros. Ou seja, pessoas sinceras, pessoas que é o único conhecimento que têm. Foi o que Deus fez aqui com estas pessoas. Estas pessoas estão aqui a manifestar algo que não é aprovado pela... Repare, qual é o valor de um avental ou de um lenço? Não é nenhum. Mas... O valor de uma serpente no deserto também não é nenhum e o facto de olhar para lá eram curados. Exatamente. Portanto, o valor não está no símbolo, o valor não está nas coisas, mas naquilo que... Representa. Essas coisas ou símbolos podem representar ou representam, ok? No versículo 13, portanto, resumindo esta parte, Paulo fazia... Deus fazia milagres através de Paulo. Manifestava-se em Paulo o poder de Deus. Versículo 13. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes... Esta palavra ambulantes dá logo uma comutação de comércio até, não é? Sim, mas aqui ambulantes é no sentido que eles andavam terra em terra. Viajavam. Eram itinerantes. Viajamos. Tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Digamos, estavam a tentar mimicar aquilo que Paulo fazia. Exatamente. E os que faziam isto eram sete filhos de serva judeu, o principal dos sacerdotes. Aqui diz sumo-sacerdote. Ou seja, eram sete filhos de um pastor. Respondendo o versículo 15, e aqui é a parte que eu gostaria de destacar, respondendo, porém, o espírito maligno disse, Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois. Exatamente. Ou seja, até os espíritos malignos que tremem diante de Cristo, diante de Paulo, Ah, eu conheço este. Pois. Este não é por ele, mas ele está cheio do espírito do Senhor. Este aqui eu não me posso meter com ele. Agora vós, quem sois vós? Exatamente. Para o previsto aqui meter comigo. Isto é uma lição muito... É fantástica. Estronosa. Paulo não tinha nada de bom nele, por ele mesmo. Não era ele que podia. Não era ele que conseguia. O poder não era dele. Mas o espírito de Deus estava... Mas havia o espírito de Deus com ele, que até os demónios diziam, Ah, esse eu sei quem é. Exatamente. Para outras palavras, não nos podemos meter com este. Exatamente. Usando uma expressão popular portuguesa, com este temos que piar fino. Exatamente. E Jesus nem se fala, que então disse, agora vós, agora vós, que eu faço o que quero e bem me apetece. Isto é uma... É um ensinamento muito grande, pastor. Porque nós... Isto prova que todos aqueles que são efetivamente Jesus, o diabo sabe. O diabo sabe. Conhece-os. Sabe. E conhece-os e, portanto, sabe que não pode, desculpem usar esta expressão também muito portuguesa, não pode fazer farinha com eles. No entanto, ele procura ver se consegue fazer o máximo contra essas pessoas. E cá falamos mais uma vez da oposição que Paulo viveu em todas estas três viagens missionárias que fez. Portanto, a oposição foi algo constante, mas... Permanente. Permanente. Sempre presente, portanto, que era a forma de o inimigo fazer sempre a oposição, portanto, a este servo de Deus que era Paulo. A este e aos outros. Portanto, devemos ter isto sempre em mente quando nós passamos hoje por dificuldades, por provas, por oposição, se nós temos oposição, isto, para mim, isto já está bem acendo na minha mente. É bom sinal. É bom sinal. É sinal que nós estamos no caminho certo e porque se estivéssemos no caminho errado, não suscitaríamos oposição nenhuma. Portanto... Segundo Timóteo 3.12, todos aqueles que piamente quiseram viver em Cristo sofrerão... Serão perseguições. Mas a irmã White diz porque é que não se vê hoje essas perseguições porque a igreja deixou de cumprir com o seu pão bem. Exatamente. Se não os fogueiros acender-se-ão novamente. E Jesus não disse, e está em Lucas 6.26, já é de vós quando todos disserem bem de vós, porque assim agiram os vossos pais para com os falsos profetas. Portanto, se toda a gente disser bem de mim ou dissesse bem de mim, aí é que eu ficava preocupado, porque era sinal que eu era falso profeta. Mas quando nós somos falsos profetas, verdadeiros, perdão, quando nós somos verdadeiros profetas e queremos dar testemunho da verdade, aí inevitavelmente vamos subsistir a oposição. A alternativa a isso, pastor... É ficar calado. É ficar calado ou então pensar que Satanás é que ia ficar calado ao ver o nosso ministério ao Fundo de Cristo. Ah, mas ele não fica calado. Não, claro que não. Se ele tem alguma qualidade é a persistência. É, exatamente. A aventura tem, porque não desiste nem tira férias. E depois, como ele é mentiroso e pai da mentira, qual é uma das grandes armas que ele tem do seu lado e que nós não temos? É mentira. Portanto, uma das formas de ele desencorajar os servos de Deus é lançar mentiras e calúnias e injúrias sobre os servos. E muitas vezes os servos de Deus ficam, como é que é possível que as pessoas tenham dito isso? É possível porque por trás está o pai da mentira que usa a mentira para nos derrubar. É, vimos isso a semana passada naqueles levantamentos populares contra os apóstolos que iam... Qual era a razão lógica que estava por detrás da insurreição? Não era nenhuma. Nenhuma. Era só calá-los. Qual é a lógica que está por detrás da oposição que hoje os servos de Deus... Não é nenhuma. Não há lógica nenhuma. Só há uma má vontade. Não é nada. É deitar abaixo esses servos de Deus. É engraçado, pois estou-me a lembrar, por exemplo, da história de Estéreo. O enredo é grande, tem muitos detalhes. No fundo, aquilo era uma instrumentalização de Satanás para acabar com os judeus. Exatamente. e acabando com os judeus, acabar com a linhagem da qual viria a pessoa de Jesus. Ou seja, quando temos a possibilidade de ver o quadro maior e não apenas o detalhe, percebemos quais são as motivações que estão por detrás daquilo que é o visível, daquilo que é as circunstâncias. E aqui acontece exatamente isso mesmo. E há uma evidência muito clara de que contra Paulo o diabo não conseguia. Contra Paulo não conseguia, porque o Espírito de Deus estava nele. E quando nós temos consciência disso, mesmo perante a mais terrível oposição, nós não nos vamos deixar desanimar. Porque sabemos quem é que está por trás e porquê que ele está a fazer o que está a fazer. Como dizia Jó, ainda na minha carne neverei ao Senhor. Ou seja, no meio das dificuldades, no meio dos problemas, continuarei a aguardar e a esperar e a esperar no Senhor. Eu lembro, deixa-me só contar aqui um pequenino episódio, quando eu fiz uma experiência nos Estados Unidos no ano 2003 com a minha mulher, fizemos lá um curso de evangelismo e então nós estávamos na própria ação evangelística na prática e começaram a surgir alguma oposição. Então nós nos reunimos em grupos de oração e orámos e então no grupo onde eu estava eu disse algo, creio que o Senhor me inspirou na altura a dizer aquilo, mas depois no final alguns me disseram que me agradeceram e disseram realmente tu disseste uma grande verdade na tua oração. porque aquilo a forma como eu me exprimi é Senhora, estamos a ter estes problemas mas eu estou contente porque estamos a ter os problemas é sinal de que o inimigo está contra nós e se o inimigo está contra nós é porque estamos a fazer a coisa certa. Pois claro. Portanto, é isso que temos que ter em mente. Devemos ficar em grande suspeita se o diabo está muito quieto. Exatamente. Ou se todos disserem, como disse Jesus, bem de nós. Aí é que devemos sentir-nos mal. Agora, se houver oposição isso é bom sinal. É sempre assim que isso acontece. É sempre assim. Por falar em oposição e ainda em Efésio em Éfeso, perdão, nós temos aqui a partir do versículo 23 uma palavra que usámos a semana passada e estamos recorrentemente a usar que diz 19,23 e naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Ou seja, onde a mensagem chegava provocava efeitos. Sempre. Ondas provocava sempre qualquer coisa. Olha, eu tenho um grande desejo de um dia ver Portugal em alvoroço. Virar ao contrário. Exatamente. Virar ao contrário. É sinal que o Evangelho está a ser pregado com toda a força. Era muito bom sinal. Transformar o mundo. Exatamente. Era muito bom sinal. Mas vai fazer, vai fazer. Quanto mais não for no alto clamor, fará. Exatamente. Se não for antes. E a glória do Senhor está escrito irá inundar o mundo e Jesus disse e isso vai-se cumprir. Este Evangelho será de testemunho a todas as nações e então virá o fim. Portanto, este Evangelho vai ser mesmo pregado. Aproveitando o que dissemos antes, isso não é questão. Isso vai ser. A questão é se eu estou cheio de espírito como Paulo estava. Essa é que é a questão. Exatamente. Essa é que é a questão. Eu não tenho dúvidas nenhumas porque o alto clamor vai acontecer. Agora, a minha preocupação é se eu vou fazer parte desse alto clamor ou não. Eu quero. Oxalá. Oxalá. Agora, portanto, houve o pequeno alvoroço também em Éfeso. Não foi pequeno, grande, diz lá. Não pequeno, perdão. Não pequeno alvoroço acerca do caminho. Porquê? Porque um certo Ourives, 24, da prata, por nome de Métrio, que fazia de prata nichos de Diana, que era a deusa deles, dava... Era a grande deusa adorada na cidade de Éfeso. Sim, e não só. Dava não pouco lucro aos artífices. Ou seja, nós vemos aqui, como falámos na semana passada, uma intenção comercial. Exatamente. Só que este de Métrio é um bocadinho mais reluscado e um bocadinho mais esperto do que... Não era apenas um empresário tucurdo, era mais do que isso até. Aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse, senhores, vós bem sabéis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Pois claro. Ou seja, a nossa riqueza vem de fabricar estes deuses, ou estas estátuas, a nossa deusa e por aí fora. A mesma deusa à qual existe um templo, ruínas de um templo em Éfeso. Exatamente. Exatamente. Isso mesmo. E bem-vendes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, ou seja, as viagens missionárias de Paulo eram famosas não apenas entre os crentes, mas entre todos os outros. Atenção que esta Ásia não é a Ásia que nós hoje entendemos. Claro, era talvez a Ásia à volta de Israel, o Médio Oriente que nós conhecemos ali. Exatamente. À volta do Mediterrâneo. de Turquia, o que é hoje, por aí fora. Este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Ou seja, aparece aqui um indivíduo que anda por todo lado, no fundo, a denunciar o nosso... E isso vai pôr em causa o nosso negócio. Em causa o nosso negócio. Mas ele é esperto, para não dar a entender que o interesse dele era apenas o lucro, este Demétrio vai dar a entender que ele tem muitas intenções religiosas e moralistas. Vamos lá ver. Versículo 27. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Muito esperto o argumento dele. Exatamente. Ou seja, reparem, eu não estou aqui, dizia ele, eu não estou aqui preocupado com o facto de perder o lucro. Estou preocupado com a nossa religião ser deitada abaixo. Essa que é a minha preocupação. A nossa grande deusa Diana que é adorada não apenas aqui, mas em toda a Ásia e o mundo adoram, o que era também verdade, não é? Porque Diana não era só a deusa dos Efésios, a principal, porque cada cidade tinha uma pleia de deuses que adoravam, mas havia sempre um que sobressaía aos outros. E neste caso aqui, portanto, em Éfeso era a deusa Diana. Por exemplo, na cidade de Corinto era a deusa Afrodite, sabemos isso pela história. Portanto, e ele aqui usou o tal argumento religioso, não, é a religião que vai por água abaixo. E como resultado, o que é que aconteceu? Podes ler o versículo 28? E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo, grande é a Diana dos Efésios. Quer dizer, ele conseguiu virar a questão para o lado religioso. Exatamente. Conseguiu virar a questão para o lado religioso. Embora a motivação fosse comercial. A motivação era comercial. Aliás, pastor, nós vemos isto hoje, porque hoje também existem muitos deuses que dão muito... Tu vais ali a Fátima, mais uma vez, para falar de Fátima. Aquilo é um comércio com imagens, é imagens de pedra, é imagens de madeira, é imagens de cera. Sim, bom, aquilo é... Ainda foi este último domingo que alguém, alguém que visitou Fátima uma única vez, não sei bem por que razão, mas ele me dizia, que decidiu fazer uma oferta. E quando chegou ao lugar onde tinha um orifício para fazer a oferta, não conseguiu fazer porque as notas já saíam para fora, que a caixa estava tão cheia e ninguém tinha recolhido. Não é por acaso, e não estamos a fazer difamação, estamos a relatar... Costa-te a facto, não é por acaso que há alguns anos o Vaticano quis ser, controlar diretamente a administração do santuário de Fátima. Certamente não é por acaso, porque se fosse por questões religiosas era deixar continuar como está. Não há ali apostasia sob o ponto de vista católico ou romano, por exemplo, não é? Portanto, isto acontece em nós. Mas ali é uma... é uma receita extraordinária. Alguém me dizia recentemente que todos os domingos há uma missa no Vaticano que o Papa faz, exceto quando não está lá, claro. E como o Vaticano é uma cidade muralhada, aquilo é... há portas específicas para entrar e cada pessoa que é de lá dentro tem que pagar 20 euros para visitar e para estar lá. Portanto, multiplicando 20 euros porque cada milhar ou milhares de pessoas estão lá a cada domingo, eu acredito que é uma grande fonte de receita ao mesmo tempo que já agora e para deixar toda a gente tranquila todas as igrejas de agregadas de agregadas de agregadas de agregadas de agregadas de agregadas são de entrada livre para quem quiser a toda hora a todo momento. Já agora, só para explicar um bocadinho mais a extensão deste negócio eu conheço alguém que trabalha ali na região de Fátima e que já entrou em túneis que existem por baixo do santuário de Fátima e essa pessoa viu com os seus próprios olhos que, por exemplo, aquelas velas tudo ali que está a arder aquela cera derretida é conduzida por canais lá para baixo é novamente recolhida para fazer ou seja, aquela cera está sempre ou seja, as pessoas compram aquelas velas enormes há velas do tamanho de pessoas e tudo então aquilo é tudo derretido depois de ser derretido vai aqui vai novamente portanto ser feito novamente e as caixas das ofertas aquilo também é conduzido lá para canais aquilo são caixas e caixas e caixas de dinheiro a ser recolhido ali portanto isto é um negócio transformamos a religião num mercado ou seja, quando nós lemos este episódio aqui do que estava a passar na cidade de Éfeso nós podemos ver que hoje não há nada de novo nada de novo debaixo do sol vamos lá e o que é que os judeus fizeram no templo quando Cristo estava cá também? exatamente o povo de Deus o povo de Deus ou de onde veio e estava ali o Messias diante deles um lugar de adoração um lugar santo um lugar de reverência um lugar de culto e transformaram aquilo numa feira autêntica portanto está sempre mal em todo lado em toda a religião seja ela qual for quando acontece isto bom 29 encheu-se de confusão toda a cidade e unânimos correram ao teatro arrebatando a Gaio e a Aristarco macedónios companheiros de Paulo na viagem ou seja não puderam apanhar Paulo até porque diz que depois no versículo 30 querendo Paulo apresentar-se ao povo não lhe permitiram os discípulos claro tiveram medo que Paulo retirasse a vida como era evidente mas foram atrás daqueles que eram os apoiantes os apoiantes de Paulo que ali estava ou seja pastora rapidamente por objetivos comerciais rapidamente estabeleceu ali uma perseguição religiosa e uma perseguição religiosa que não foi apenas para com Paulo que era o maior dos discípulos e dos missionários mas para todos aqueles que estavam ali ali à volta claro quando nós pensamos e porque o relato bíblico neste caso particular e não só centra-se numa ou duas pessoas ou num grupo mas Satanás não vai apenas tentar objetar e atingir apenas essa pessoa ou esse grupo ele vai tentar atingir já toda a igreja que está ali à volta que é o caso destes que depois já acompanhavam Paulo participavam da sua da sua da sua missão isto mais uma vez nos deve alertar para o facto de que se estamos na igreja não vamos pensar que o diabo vai apenas tentar atingir os pastores ou os líderes da igreja vai tentar atingir todos aqueles que estão na igreja embora digamos para onde ele quer dirigir os principais mísseis é para a liderança não é porque se a liderança cair mais facilmente os outros caem mas ó Filipe mais uma vez e olhando aqui para aquilo que se passou aqui na cidade de Éfeso eu vejo depois isto replicar-se no tempo da reforma protestante quando Martim Lutero coloca em causa as indulgências que foi por aí que o protesto de Martim Lutero começou o que eram as indulgências? Era um comércio que era feito quando a reação começa a vir ou seja a oposição começa a vir a Martim Lutero não era tanto pelas ideias religiosas dele era porque a fonte do lucro que as indulgências davam estava a ser posta em causa o mesmo princípio não estavam preocupados com a questão religiosa essa era apenas a fachada era a fachada para esconder o verdadeiro problema como este Oribes apenas deu como fachada que o culto a Diana era posto em causa ele estava preocupado é com os cifrões e iria deixar de receber ou seja a igreja não se pode deixar influenciar ou afetar por toda a série de argumentos que são e serão criados supostamente contra a mensagem tem que se concentrar naquilo que é o essencial naquilo que é a matéria de facto mesmo digamos assim eu aqui reparem porque Paulo viveu todos estes episódios na sua experiência como missionário e particularmente esta aqui na cidade de Éfeso Paulo vai dizer com toda a clareza quando escreve a primeira epístola a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os maus Paulo tinha sentido na pele o que o amor ao dinheiro pode levar então estas pessoas estavam a fazer estes grandes alvoroços aqui e ali e já vemos portanto na semana passada como também era por questões comerciais financeiras aqui na cidade de Éfeso volta a acontecer a mesma coisa portanto Paulo sentiu na pele como o amor ao dinheiro pode levar a coisas terríveis pode levar a revoluções religiosas mas que são motivadas por interesses financeiros é preciso estar atento portanto estar atento porque às vezes aquilo que nós vemos no imediato não é exatamente aquilo que é a essência da questão que nós estamos a lidar e às vezes são colocados argumentos e razões à frente que não é isso que realmente se quer atingir portanto o capítulo 20 a partir do versículo 7 que fala aqui na parte terça-feira fala de quando Paulo chegou a Troas ou Troas conforme as versões conforme as versões e tem aqui um assunto que nós vamos demorar aqui um pouco acerca disto porque diz que no primeiro dia da semana ajuntaram-se os discípulos para partir o pau se eu ficar só por aqui eu muita gente eu não em particular mas muita gente diz estão a ver cá está estão a fazer aqui a Santa Ceia ao domingo quer dizer que os primeiros cristãos reuniam-se ao domingo é preciso esclarecer e e perceber o que é que está o que é que está aqui de volta disto na verdade logo no versículo no mesmo versículo 7 diz que Paulo falava com eles e prolongou a prática até à meia-noite diz assim e diz que havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam juntos portanto estamos a falar de noite e está a acontecer de noite está a acontecer na noite do primeiro dia da semana qual é esse primeiro dia da semana? esse primeiro dia da semana é o domingo é o domingo mas para os judeus neste tempo quando é que começavam os dias da semana? os dias da semana não começavam à meia-noite para os judeus para os judeus para os romanos assim conforme dizia começavam ao pôr do sol começavam ao pôr do sol exatamente ou seja se ao pôr do sol começa o dia quer dizer que a parte escura do dia é a primeira parte do dia exatamente ou seja aquilo que nós hoje chamamos sábado à noite quando já não há sol já é o primeiro dia já é o primeiro dia da semana é por isso que vem no relato da criação e foi a tarde e a manhã do primeiro dia tarde e a manhã o que é a tarde? parte escura é a manhã parte clara e a parte escura é desde o pôr do sol ao nascer do sol e a parte clara desde o nascer do sol ao pôr do sol então o dia começa ao pôr do sol exatamente no contexto bíblico isso quer dizer oh Filipe ainda temos uma reminiscência hoje dessa prática por exemplo as pessoas hoje quando alguns cristãos que celebram o Natal quando se reúnem à noite como é que se chama essa noite? é a noite de Natal mas essa noite de Natal chama-se noite de Natal é um período ainda antes da meia-noite então e porquê que se chama a noite de Natal? o dia de Natal que é conhecido e aceita portanto é o 25 é o 25 de dezembro mas já se começa a celebrar na noite o 24 exatamente que é o 24 então o que é que vem primeiro é a noite de Natal ou o dia de Natal? é a noite de Natal porque começa no Porto e a noite de Natal repara as pessoas desde que se põe o sol digamos já entram na chamada noite de Natal e aí há as ceias os encontros de família etc tudo na noite que hoje na nossa forma de contar ainda é o dia 24 e até a própria Missa do Galo que se celebra à meia-noite agora nem tanto mas quando havia as cerimórias faustosas a procissão e a entrada começava ainda antes da meia-noite exatamente ainda no chamado dia 24 digamos assim que de acordo com ninguém chama a noite de Natal a noite de 25 para 26 claro 24 para 25 é uma remuniscência é uma remuniscência disto que está aqui exatamente e portanto em todo o tempo da Bíblia em todos os contextos o dia começa ao Porto Sol essencialmente ou seja o que é que nós podemos concluir é que eles estavam aqui reunidos no primeiro dia da semana mas como é a parte escura do dia quer dizer que era naquilo que nós hoje chamamos sábado à noite ou seja o que é que eles fizeram uma extensão das reuniões que tinham feito no dia de sábado e tinham feito essas reuniões no dia de sábado e eram reuniões de caráter religioso e muitas vezes a oferta era recolhida no primeiro dia de semana que era no sábado depois do Porto Sol digamos que eles não queriam lidar com dinheiros com material com negócio não era bem negócio mas era contas digamos assim não queriam lidar com isso no dia de sábado então faziam isso no sábado à noite no que nós chamamos sábado à noite que já é depois do Porto Sol e aí já era o primeiro dia da semana agora é evidente que Paulo também falava com eles no primeiro dia da semana portanto às vezes ficava lá até durante a própria semana a falar com os crentes a este propósito eu gostaria de recomendar um pequeno folheto que fizemos e que fala acerca da reforma protestante mas que tem um capítulo acerca do sábado e como ele ainda se mantém válido se quiser entrar em otempofinal.org no separador literatura pode obter o pdf gratuito e que explica como também naquele tempo o sábado ainda era observado o pastor ia acrescentar algo acerca desta questão sim quando fala aqui portanto que eles estão reunidos com o fim de partir o pão portanto estamos no capítulo 20 no versículo 7 no primeiro dia da semana estando nós reunidos com o fim de partir o pão e depois no versículo 11 diz subindo novo partiu o pão e comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva ou seja tiveram toda a noite portanto desde sábado até aquilo que nós hoje chamamos portanto sábado à noite até ao domingo de madrugada à luz de um texto que nós encontramos em em atos 2 46 nós lemos que diariamente isto falando dos apóstolos diariamente perseveravam unânimos no templo partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração quando é que eles partiam pão e perseveravam unânimos no templo diariamente ou seja mesmo que eles tivessem feito isto portanto no primeiro dia da semana também faziam no segundo dia no terceiro dia no quarto dia no quinto dia no sexto dia no sétimo dia faziam todos os dias era diariamente portanto isto não dá nenhuma relevância ao primeiro dia da semana pelo contrário o sábado é que era importante e era o dia que eles se reuniam por questões religiosas só que isto pronto aparentemente serve falsos argumentos daqueles que tentam provar que o domingo era portanto o dia respeitado pelos cristãos esse argumento não tem sustentação nenhuma portanto é completamente vazio o oco portanto aquilo que eles fizeram aqui foi na noite nós hoje chamamos sábado à noite só que segundo a maneira de contar a judia já era o primeiro dia da semana mas mesmo que tivesse sido na parte clara do primeiro dia isso não punha problema nenhum porque eles faziam isso diariamente conforme os dias atos 246 claro pastor quando o Paulo chega a Mileto isto já depois de Éfuso e de Troa quando ele chega a Mileto ele faz algo que é um bocadinho diferente do que ele fez nos outros lados todos ele dá um testemunho pessoal então ele conta por onde foi os trabalhos que passou as bênçãos que recebeu da parte de Deus que testemunhou a judeus testemunhou a gregos aqueles que apareciam isto parece que dá a ideia da ideia de Paulo já estar a chegar como que a um fim de uma carreira e já estar a fazer uma resenha já estar a fazer quase que uma biografia daquilo que foi a sua experiência e há aqui dois pontos que eu gostaria de destacar em primeiro lugar o testemunho pessoal é uma ferramenta fortíssima para partilhar o evangelho porque uma coisa é eu estar a dizer aquilo que Cristo e que Deus fizeram através de Paulo outra coisa é aquilo que eu posso dizer que eles fizeram através de mim aquilo que aconteceu comigo aquilo que eu experimentei aquilo para onde eu estive as bênçãos que recebi e tudo mais e depois em segundo lugar e este é um ponto que à medida que vamos ficando mais velhos vamos pensar de outra maneira não pensamos como quando éramos adolescentes começamos a pensar quando eu terminar a minha carreira o que é que vão dizer de mim exatamente quando eu chegar ao fim de Paulo sabemos o que é que ele disse quando terminou a carreira guardou a fé e sabe que a sua coroa está guardada e agora nós que se calhar ainda temos alguns anos mais à frente nós podemos se calhar pensar se fosse hoje se eu falecer hoje que não sei o que é que acontece o que é que vão dizer de mim o que é que está escrito de mim o que é que o anjo redator escreveu de mim quais foram os esforços que eu fiz na causa que missionário é que eu fui a quem é que eu falei com quantas pessoas que estão na igreja que eu contribuí para virem para a igreja se calhar este é um ponto para nós pararmos aqui um bocadinho na viagem missionária e refletimos um bocadinho se estamos aqui a aprender estes exemplos todos acerca dos apóstolos mas se estamos verdadeiramente a replicá-los a aprender e a fazer da mesma maneira olha Filipe é importante que nós reflitamos por vezes eu gosto eu gosto de usar muito esta expressão fazermos um balanço da nossa vida e cada vez que esta palavra balanço eu falo dela vem-me à mente vou aqui só contar uma pequenina experiência eu era criança vivia na minha cidade natal Lourenço Marques atualmente chamada Maputo a capital de Moçambique e então eu morava lá numa determinada casa na cidade e muito perto da casa talvez a 30 metros nem tanto ou 40 metros para aí abriu um grande supermercado aquilo era na altura uma coisa muito grande bom hoje em dia temos os hipermercados mas na altura pronto aquilo criou impacto e uma vez já esse supermercado tinha aberto eu passo por lá aquilo ah era o supermercado que ficava dentro de um centro comercial portanto uma inovação estamos a falar do início dos anos 70 portanto aquilo foi mesmo uma grande inovação e uma vez eu passo por lá e estavam as portas desse centro comercial fechadas e estavam lá uns letreiros a dizer encerrado para balanço eu na minha mente infantil não percebi o que é que aquilo queria dizer chega a casa a perguntar à minha mãe oh mãe o que é que é dizer balanço pronto foi a primeira vez que esse conceito entrou na minha mente e depois mais tarde é que eu percebi portanto o que é que um balanço comercial significa portanto é fechar-se há que fazer uma contagem portanto de todo o material que existe em armazém nas prateleiras etc ver o dinheiro que está nas caixas o dinheiro que está ou seja ver se está tudo a correr bem se não há ali fugas não é isso é um balanço esta imagem do balanço comercial que as empresas enfim que se prezem certamente têm necessidade de fazer ou sentem necessidade de fazer nós em termos espirituais temos de fazer esse balanço nós temos que parar nós temos que ver como é que está a nossa vida mas a nossa preocupação principal embora isso seja legítimo nós pensarmos o que é que os outros dirão de mim mas a nossa preocupação principal é o que é que Deus pensa como é que Deus me vê será que eu estou a fazer aquilo que Deus quer e reparem eu tenho aqui uma nota na minha Bíblia para o versículo 2 do capítulo 20 de Atos quando diz que havendo atravessado aquelas terras fortalecendo os discípulos com muitas exortações e eu pus aqui uma nota o trabalho de um verdadeiro ministro do Senhor é este é fortalecer os discípulos do Senhor com muitas exortações parece que hoje as exortações estão um bocadinho fora de moda mas o grande trabalho dos ministros de Deus hoje é fazer exortações não é tanto apresentar factos que os cristãos já todos sabem por exemplo um facto Deus é amor Deus nos ama Deus é misericordioso isso é o beabá da teologia bíblica ninguém põe em causa que Deus é amor ninguém põe em causa só uma pessoa que não tenha um mínimo de bom senso é que ousará colocar isso em causa é um facto Deus é amor Deus é misericórdia mas isso é um facto todos nós sabemos agora o que é que os cristãos às vezes precisam precisam de exortações chamar atenção olha vê lá como é que está a tua vida Deus é amor é verdade mas não podes abusar da sua misericórdia Paulo vai dizer por exemplo em Romanos 6 vou eu continuar a pecar só porque sou salvo pela graça não longe de maneira nenhuma portanto nós devemos ter em conta que Deus é amor mas precisamente porque ele é amor eu devo sentir nesse amor de Deus para comigo uma motivação para eu colocar a minha vida inteiramente em harmonia com a vontade de Deus e de vez em quando eu tenho que fazer fazer balanços como é que está a minha vida como é que está aqui como é que está ali e nesses balanços eventualmente tem que fazer acertos e esses acertos são chamados na linguagem mírica reformas há necessidade de fazer reformas e portanto os servos de Deus têm que fazer estas exurtações eles têm que reparem o apóstolo Paulo mais à frente no capítulo neste mesmo capítulo 20 no versículo 27 diz porque jamais deixei de vos anunciar todo o designio de Deus portanto esta é a nossa missão nós temos que exortar os outros e ao exortarmos os outros nós estamos a exortarmos a nós mesmos nós estamos a trazer benefícios sobre nós mesmos quantas e quantas e quantas vezes isso tem sucedido na minha vida às vezes ao exortar outros aquela exurtação cai sobre mim mesmo eu digo Paulo espera lá então tu foste ensinar isto aos outros e para ti pronto cá está ao senhor obrigado por me chamar a atenção se eu quero ser minimamente coerente eu tenho que viver aquilo que prega aos outros esta tem que ser aliás Paulo vai dizer e na semana passada eu citei aquele texto de 1 Coríntios 9,16 onde Paulo diz que sobre ele pesa a obrigação de anunciar o evangelho não é uma opção é uma obrigação e nesse mesmo capítulo no final do capítulo vai dizer assim mas esmurra o meu corpo e o reduz à escravidão para que tendo pregado a outros não venha o mesmo a ser desqualificado isto é algo que todos nós devemos ter sempre a preocupação aquilo que nós pregamos aos outros nós temos que viver isso é verdade que por vezes há algo por exemplo na palavra de Deus que nos chama a atenção e que nós imediatamente não queremos guardar aquilo para nós mesmos falamos aos outros mas só depois de falar aos outros é que a gente diz é, espera lá mas eu estou a dizer isto aos outros mas eu próprio não estou a pôr isto em prática mas isso pode ser uma motivação para eu depois ter pregado aos outros dizer não agora eu tenho que começar a pôr isto em prática senão não faz sentido estou a ser incoerente então esta deve ser a nossa a forma como nós orientamos a nossa vida espiritual procurar eu diria que um dos objetivos supremos na vida espiritual é procurar a coerência a coerência entre aquilo que nós anunciamos aos outros e aquilo que nós procuramos a propósito dessas exurtações nós terminamos a lição desta semana com uma exurtação que Paulo recebeu dos seus amigos discípulos e que ele não aceitou exatamente da maneira como eles lhe disseram nós encontramos isso no capítulo 21 desde o versículo 11 aliás do 10 em que aparece um profeta da judeia chamado Ágabo que faz uma espécie de ritual meio estranho que foi amarrar Paulo com a sua própria cinta digamos assim profetizando de alguma maneira que em Jerusalém ele seria amarrado seria preso e seria entregue mas ele não se enganou e no versículo 12 correto e no versículo 12 ouvindo nós isto ou seja os discípulos rogámos-lhes tanto nós como os queridos daquele lugar que não subíssem a Jerusalém ou seja se tu estás avisado que vai-te acontecer isto não vais a Jerusalém e a resposta de Paulo acaba por ir levar ainda mais a condição e o estatuto missionário que ele verdadeira a minha terra versículo 13 21 13 mas Paulo respondeu que fazeis vós chorando e magoando-me o coração ou seja pensais estás-me a fazer bem ainda estás a fazer é mal porque eu estou pronto não só a ser ligado ou seja não só a ser preso é o que diz aqui a minha versão não só para ser preso mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus bom isto deixou-se em resposta aqui claro um missionário que se dedica de tal maneira que está disposto a dar a sua vida pela mensagem que prega aliás ele só se enganou num aspecto ele disse estou pronto para morrer em Jerusalém não iria ser em Jerusalém que ele iria ser morto mas em Roma em Roma aliás isto o pastor está está acima de qualquer tentativa de conseguir dissuadir o homem porquê? porque quando uma pessoa está disposta a dar a vida por uma determinada causa o que é que a pessoa não está disposta a dar e Paulo tinha uma conversão tão grande uma transformação tão grande uma experiência tão grande e vimos anteriormente que ele estava tão cheio do Espírito Santo que até nem a própria morte o incomodava e ele tinha aquele sentido que já tinha feito uma grande parte já tinha deixado a outros o encargo de cuidar da igreja e dirigí-la no sítio onde eles estavam que se o matassem certamente que ele tinha a noção que isso iria contribuir até para o crescimento da igreja como acontecia com muitos outros durante durante aquele tempo no versículo 14 diz e como não podíamos convencê-lo claro nos aquietámos dizemos faça-se a vontade do Senhor ou seja Paulo eu gosto eu gosto desta versão quando diz aqui como porém não o persuadimos conformados dizemos faça-se a vontade do Senhor não é resignados conformados eles ficaram conformados ou seja se não te conseguimos demover da tua intenção e reconhecemos que a tua intenção é tão elevada sob o ponto de vista evangelista e missionário então olha que Deus cuide de ti se Deus quiser que tu vais então vai e Felipe eu gostaria de chamar aqui a atenção para um facto que é este reparem este ágabo este profeta chamado ágabo mencionado no versículo 10 reparem ele ele não mentiu ou seja ele não era um falso profeta porque quando ele diz no versículo 11 isto diz o Espírito Santo assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios isto veio a cumprir-se rigorosamente e então ou seja aquele conselho que eles deram no versículo 12 portanto rugámos a pau que não subisse a Jerusalém era baseado em algo que era verdadeiro o que é que isto me faz pensar que reparem bem como é que eu vou exprimir isto por palavras ágabo não era um falso profeta era um verdadeiro profeta ele profetizou algo que era verdade e que veio a acontecer portanto o ter acontecido mostra que o profeta era verdadeiro ok agora podia-se dizer então mas Paulo foi um rebelde porque ele ele não cedeu ao cumprimento da profecia não cedeu bom não foi ao cumprimento da profecia foi à recomendação que fizeram ou seja ou seja o que é que aconteceu aqui e é isto que eu quero enfatizar há uma profecia a profecia é verdadeira com base nessa profecia os irmãos acham-se no direito ou acham-se na legitimidade de aconselhar Paulo a não ir a Jerusalém mas Paulo sem pôr em causa a previsão achou que deveria agir de outra forma ou seja o acontecimento profético não é posto em causa por Paulo simplesmente a interpretação que os irmãos deram à profecia Paulo dá-lhes outra interpretação os irmãos dizem com base neste facto nós recomendamos por favor Paulo não vás a Jerusalém e ele diz não, não, não por favor não me digam isso eu tenho que ir a Jerusalém porque eu estou pronto para ser preso e até para morrer e quando então Paulo diz isto ou seja qual é a ênfase que eu quero aqui realçar às vezes entre nós na igreja nós temos pontos de vista divergentes mesmo baseando-nos nos mesmos factos nas mesmas predições nas mesmas profecias ou seja por exemplo todos nós acreditamos que a vinda do Senhor está para breve todos nós acredito eu agora em função disso o que é que eu acho que devo fazer aqui é que há divergências da opinião ou seja há alguns por exemplo que dizem ok porque Deus está para vir então eu não posso eu tenho que me dedicar a 100% à missão outros dizem bom tudo bem Jesus está para vir mas isso não quer dizer que eu me tenha de dedicar 100% à missão posso me dedicar a 50% e os outros 50% é para fazer o que eu quero ou seja a avaliação que se faz do evento é percepcionada de forma diferente e é aqui que eu creio que nós temos que ter alguma exercer alguma ginástica mental para perceber que cada um pode percepcionar a mesma realidade de forma diferente sem colocar em causa a realidade que é anunciada exatamente ou seja os irmãos aqui acabaram por se conformar ou seja eles não ficaram tristes porque Paulo quis fazer o contrário daquilo que eles lhe tinham proposto não ficaram tristes e nós não devemos também ficar tristes se ao propormos algo por exemplo aos irmãos ou alguém essa pessoa não responde como nós queremos não devemos ficar devemos ter uma uma abertura mental que permite que pronto olha se for da vontade de Deus que tu vais para esse caminho olha vai que Deus te ajude foi essa a resposta dos irmãos ou seja o que é que nós aprendemos qual é a lição principal que tiramos aqui o espírito verdadeiramente cristão o espírito de comprometimento com a sua verdade não afasta o espírito de tolerância pelo contrário aceita-o plenamente nós se somos verdadeiramente cristãos não deixaremos de ser tolerantes pelo contrário seremos mesmo tolerantes para com pontos de vista que podem não se harmonizar a 100% com o meu ponto de vista o que não quer dizer ser condescendente com o princípio como é evidente exatamente percebeste isso muito bem pastor e assim fazemos já o pequeno preâmbulo para a lição da próxima semana que fala justamente da detenção em Jerusalém mas por hoje se calhar terminamos com uma oração com uma oração nosso querido e amado pai muito obrigado senhor pelo privilégio que é nosso de podermos falar da tua palavra nós podermos analisar a tua palavra ver o que ela tem a nos ensinar hoje porque a tua palavra continua a ser válida hoje como sempre foi e sempre será ela é uma lâmpada para os nossos pés uma luz para o nosso caminho e senhor nós te estamos muito muito gratos porque através dela nós podemos retirar grandes lições e mesmo às vezes em pequeninos detalhes nós podemos tirar grandes ensinamentos que pela tua ajuda pelo teu poder pela tua graça agirem em nós nós possamos viver à altura desses princípios desses ensinamentos que tu nos dás através da tua palavra nós te pedimos tudo isto e te agradecemos em nome de Jesus amém nós voltamos na próxima semana com mais um estudo até mais e aí e aí e aí